O deputado federal Ricardo Trípoli, de São Paulo, é autor de projeto que proíbe perseguições seguidas de laçadas e derrubadas de animais em rodeios ou eventos similares. Há um grande apelo público em favor da proteção dos animais. Isso, no entanto, não justifica a edição de regramentos federais para protegê-los. A competência para esse tipo de regramento deveria ser exclusivamente municipal. Isso, inclusive, poderia estimular o aparecimento de soluções menos drásticas para os abusos. Até a próxima!